Música O vídeo apresentado pelo vereador na reunião ordinária da Câmara da semana passada repercutiu na sessão plenária desta terça-feira. Os diretores do SAI responderam perguntas dos vereadores sobre a qualidade da água que chega às casas do contribuinte. Eu tive mais de 150 questionamentos de ontem para hoje no Facebook que a água continua chegando amarela, continua chegando suja. Agora, o meu problema era outro, mas que é a questão da M&M, que teve um relatório dessa casa aqui, que eu vou encaminhar, que eu gostaria que vocês tivessem todo cuidado com isso aí, porque não é o que a gente tem visto, não é o que reza o convênio, não é o que deveria estar acontecendo. A gente vê o SAI, inúmeras mudanças, alterações com pessoas, na parte da diretoria, na parte técnica, e os resultados não estão aparecendo direto para a população. O vereador que levantou o problema afirmou que esteve em um poço do SAI, em Venceslau Brás, que estaria sem monitoramento de água. A informação que eu tive lá no poço é que põe a caixa com o cloro e não tem hora para voltar. Se acabar e não der tempo da pessoa voltar do SAI, fica sem cloro. Se a água cair suja, vai suja. A água do SAI tem total qualidade, nossos controles atestam isso. Nós temos relatórios anuais com todos os índices cobrados pela Anvisa, na portaria 2914, e nós temos a equipe responsável por esse controle, todas as análises e alguns pontos que foram levantados aqui, a gente entende que são pontos isolados que podem ser de contaminações internas nas residências. De acordo com o diretor de água e esgoto do SAI, esse tipo de situação deve ser comunicada à autarquia pelo número 115, para que o problema seja identificado. Na sabatina, os diretores do SAI e os vereadores apontaram problemas, como a eficiência da autarquia, o número de funcionários e o tratamento que se dá à água consumida na cidade. Para os parlamentares, falta especialmente informação. É um ponto que nós temos que melhorar e fazer para que todos sejam respondidos e atendidos. Nós vamos estar levando isso para a nossa presidência e vamos com certeza melhorar esse ponto. E para melhorar o nível de informação, o presidente da casa, vereador Márcio Paulino, solicitou a agenda ao SAI para uma visita dos vereadores as elevatórias que fazem a captação e o tratamento da água. A reunião também aprovou 34 requerimentos, 122 pedidos de providências, 12 moções, 2 requerimentos verbais e uma indicação da vereadora Marli de Luquinha, voltada à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Um exemplo aplicado da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Eu fui procurada pelos guardas municipais, com a participação deles, eles me sugeriram que através de muitas ocorrências, seja implantado esse botão, em Vitória tem o nome de botão de pânico, para quando a mulher se sentir ameaçada por um agressor, ela tenha acesso rápido a esse botão, que aí as viaturas do município vão poder dar assistência a essas mulheres com maior rapidez. Vai para o executivo analisar, através do TJ, Tribunal de Justiça, vão ser analisados para que possa Sete Lagos ser implantado esse sistema. Música